Agora, 8 horas e 33 minutos, atenção notícia que interessa a muita gente, porque a Receita Federal disponibilizou, a partir desta quinta-feira, o programa para gerar a declaração do imposto de renda pessoa física. Vamos conversar ao vivo com a repórter Soraya Lawande, vai trazer os detalhes da informação para a gente, né Soraya? O acesso ao programa, então, foi antecipado, mas o prazo para a entrega da declaração continuou mesmo, é isso? Isso mesmo, Daniel, a entrega da declaração continua valendo a partir do dia 15 de março e se estende até 31 de maio. A expectativa era liberar o download do programa gerador da declaração do imposto de renda só no dia 15 de março, mas daí a Receita decidiu antecipar, com uma semana de antecedência, a partir de hoje, às 9 horas da manhã, são 8h34, então, a partir das 9 horas da manhã, os contribuintes já podem fazer o download desse programa, que é referente à renda do exercício de 2021. O programa pode ser baixado tanto no site da Receita ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares no sistema Android e também iOS. Essa antecipação é mais uma ajuda mesmo para os contribuintes. A gente sabe que nessa hora de declarar o imposto de renda, todo mundo fica confuso ali com os documentos, então, a Receita Federal quer ajudar os contribuintes a antecipar essa organização dos documentos e também evitar, tentar evitar os congestionamentos no dia da declaração que todo mundo vai baixar o programa ao mesmo tempo. Outra novidade, além dessa antecipação, então, da possibilidade do download, o contribuinte que optar pelo modelo pré-preenchido e por receber a restituição por PIX, desde que a chave do PIX seja o cadastro do CPF de pessoas físicas, vai entrar aí num grupo prioritário para receber a devolução do imposto. Então, quem são os contribuintes que precisam declarar? Pessoas que tiveram rendimentos tributários acima de R$ 28.559,00, quem recebeu acima de R$ 40.000,00 por Bolsa de Valores ou por venda de bens. No caso da atividade rural, é preciso declarar quem teve renda acima de R$ 142.798,00. A Receita Federal espera receber, neste ano, quase R$ 40 milhões de declaração. É com vocês no estúdio. Perfeito, é isso aí. Um tempo a mais para as pessoas se organizarem, baixarem o programa, já pegar todos os documentos para realizar a declaração do imposto de renda, acertar as contas com o Leão. Daqui a pouco, a Soraia volta aqui no Jornal da Manhã. Daqui a pouco, é isso aí.